Super bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E olha só quem veio visitar os netinhos, o Zezé de Camargo. Camila Camargo e Zezé postaram momentos legais ao lado dos filhinhos da Camila Camargo. Pronto, já treinei, já tomei banho, já me arrumei. Pronto, estou para mais um dia. Bora. Bora, meu povo. Olha, a festa continua. Aqui na brinquedoteca, já pularam ali naquela piscina, em bolinha. Ei, não vamos lá para a tirolesa? Sim. Pega a sua chinela, sua chinela. Tá lá, pega lá a sua chinela. Você vai dirigindo? Você passou em cima dos bichinhos, olha. Aqui. Tá lá em cima da batulha, na torna. Ó. A maioria da batulha, ó. Ops. Quer ajuda pra sair? Hã? Não. Não pode, meu amor. Aqui só pode, com esses brinquedos, só pode brincar aqui dentro. Se você quiser, a gente fica mais um pouquinho aqui. E o patinete, pode? Também não, só pode ajudar com ele aqui. Eu posso, eu posso, meu papo. Não pode, pelo amor. Não é um corteixo. Hoje, olha quem que eu estou recebendo aqui em casa hoje. Olha isso. Olha ali. Vai ali, ó. Camilinha veio aqui, prazer. Vai ali. Olha aqui. Olha isso, meu Deus do céu. Como é que pode? Meus dois petuchinhos. Meus dois netinhos. Viu? Olha lá. Júlia. Júlia. Agora desce por onde você vai sair. Cadê você? Por onde você vai sair? Por onde você vai sair? Por onde você vai sair? Agora, agora vamos lá na tirolisa. Vamos. Pega o chinelo lá, pra gente ir lá ver. Não, mãe. Tem na tirolisa. Vamos lá na tirolisa. Vamos lá. É lá na frente. Vou colar aqui? É aqui. E aí é a brinquedoteca. É. Vem, Júlia. Olha isso. Você não tinha visto até ali. Nossa. O cariço. E hoje o dia foi muito divertido ao lado dos netinhos. O Zezé de Camargo foi em um parquinho lá do condomínio onde a Camila mora e brincou bastante. Olha o que a gente veio visitar. Olha o que a gente veio visitar. Olha o que a gente veio visitar. Olha o que a gente veio visitar hoje. Vocês querem deixar o chinelo com a mamãe? E aí vocês ficam descalços? Depois a gente põe no final? Olha lá. Com quem que eles estão? Hoje é dia de vovô. Deixar com vovô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.